E o que foi destaque no mundo do entretenimento durante o fim de semana? Cláudia Oliveira tem a resposta. Oi, Bilas! Tá boa, Tojó e você? Olha, esse bordão é do Fabrício Tavares, do Bil e da Cassinha. Eles trazem alegria aí no Instagram. E hoje eu vou contar algumas coisinhas que aconteceram aí no fim de semana. Olha, a primeira delas é a estreia do Luzu, é o Tucano Huck, não, Luciano Huck, gente. Ele vai estrear na Globo. Por enquanto está o Tiago Leif lá. Tiago Leif até teve que fechar as redes sociais dele em algumas fotos porque o pessoal estava atacando ele, achando que ele tinha derrubado o Faustão. Só que é aquela coisa, né? A direção que manda e ele só cumpre o papel. E Tucano, Luciano Huck, melhor dizendo, tem estreia já. Antes seria para 2022. Mas estão adiantando essa estreia e provavelmente vai acontecer no dia 5 de setembro, agora de 2021. Outra coisa que está aí demorando para a estreia do Tucano, Luciano Huck, é o nome do programa. O pessoal não está muito querendo chamar Caldeirão, não, né? Caldeirão dá a impressão de ser uma coisa assim, né? De bruxo, essas coisas. E aí eles agora estão colocando, se ele coloca um novo nome ali, quem sabe chama Domingão do Tucano, hein? Uma boa sugestiva, né? E a Fazenda 2021, olha, um dos destaques da Fazenda está sendo, aí vai ser a estreia da Adriana Galisteu, né? A loira que já é acostumada a fazer programas noturnos, como ela fazia lá no SBT. Olha, gente, é programa de televisão, viu? Para deixar bem transparente aqui para vocês. Uma vez a Adriana Galisteu, ela enfrentou, porque colocou ela para fazer o programa Charme à noite. Ela não gostou muito, não. Ela foi de pijama e levou um travesseiro junto para apresentar o programa. Jogou o travesseiro lá. Que ela já entrava já mais de uma e meia da manhã. Aí então a loira revoltou. Será que quando a Fazenda demorar, ela também vai usar pijama e jogar travesseiro para a produção, hein? Não sei não. Então, já tem algumas pessoas que já estão sendo sundadas para participar da Fazenda nessa edição. Como a jornalista Fábia Oliveira adiantou, vai ter lá a Tati Quebra Barraco. Já estou gostando já, odeio confusão. E também Léo Dias descobriu o jogador Richarlison Barbosa. Que nome complicado de escrever e falar. É mais fácil, agora escrever é difícil. Richarlison é um dos nomes para concorrer o prêmio de 2 milhões de reais. Aos 38 anos, ele atua como volante e meia no time do Noroeste. Também já passou por times como Fortaleza e América do Rio de Janeiro, Chapecoense, entre outros clubes conhecidos. E eu tenho aqui alguns nomes de famosos que poderão participar da edição da Fazenda deste ano. Aqui, ó, nomes como Jesus Luz, da Madonna, né? Tem também a Flay Slane, o Ney Lima, Maria Gonzalez, Kerline Cardoso. Nunca ouvi falar isso, vou ter que usar crachá. Nego Di, dentre outros. Vamos agora falar do escândalo que aconteceu. Ai, de tédio a gente não morre nesse mundo dos famosos, viu? Aconteceu ontem um escândalo aí. A mulher do... Ex-mulher, podemos dizer assim, né? Do DJ Ives, a Pamela Holanda, soltou aí alguns vídeos de barracos dos dois. Ele batendo nela, fazendo agressão com ela, em frente à criança, o filho deles, a filha deles, sei lá. É um bebê, gente. É um bebê que tá lá no meio da gravação. Mas ele tá batendo a mulher. E ele postou no Instagram dele também a mulher agredindo ele. Os dois vão feio na briga, sabe? É uma briga de marido e mulher. O pessoal está aí dividido. Mas o pessoal está dando aí... Tá meio dividido nesse caso. Por quê? O Ives, né? Eu estou acompanhando o Instagram dele. Ele ganhou mais seguidores, né? Ela também, a Pamela Holanda. Nunca tinha ouvido falar deles. Os famosos também estão manifestando contra a agressão de mulher. Porque se começou a primeira vez, ela começou a agredir ele. O certo era até separado, né? Ninguém agrediu ninguém mais. Então, o certo era esse ter separado. Não continuar insistindo uma coisa que não dá certo. Ele até revelou no Instagram dele que chamou um amigo dele pra estar acompanhando a família. E segundo ele, que tinha pegado uma faca pra acabar com a própria vida dele e chamou a polícia pra se entregar lá. Só que pegou e a polícia não foi. Ele se chamou a viadura várias vezes e não foi. Então, está acontecendo uma maior barraca aí. Tá dividindo opinião. Famosos estão parando de escutar as músicas do DJ. Eu nunca ouvi falar dessas músicas dele. Então, está aí a maior confusão no mundo dos famosos. E eu vou atualizando pra vocês ao longo da semana. Por hoje é só. Até mais, minha gente.